Bom galera, aqui quem fala com vocês é a Duda Do canal Planeta Gamer BR E hoje eu tô aqui passando No início do vídeo Pra pessoal tá pedindo pra vocês se inscreverem no canal Da minha amiga Ju Gameplay Olha, o canal dela é muito da hora mesmo Pessoal, é muito da hora Ela posta alguns vídeos Ela posta a maioria também Dos vídeos de Minecraft Então pessoal, se inscreve no canal dela Porque vale muito a pena Então é isso, e agora Fique com o vídeo Ai caraca, dormi nessa cama Sinceramente É a melhor coisa Que existe nesse universo Não existe coisa melhor É a melhor cama que eu já dormi Na minha vida Porém tem um problema Minha mãe Diz Que mesmo Que eu entrei no final do ano Final não Na verdade Não entrei no início do ano O professor tinha passado Uma Professor de geografia Se não me engano Professor de geografia Tinha passado um trabalho De criar alguma coisa Sobre a escola Minha mãe foi lá perguntar E falou que podia criar Sei lá Um mapa Alguma coisa da escola Eu vou fazer isso hoje Aproveitar que eu acordei mais cedo Eu vou fazer isso hoje Aí eu levo logo Pra escola Ainda tá amanhecendo Hoje eu acordei muito cedo Pior que eu não tô com sono Então deixa eu fazer aqui No meu quarto E vamos lá fazer Ah não Quer saber Vou pegar papel Vou pegar tudo E vou fazer Ali nessa mesa aqui Assim Ai caramba Assim Assim Pronto Pronto Tá pronto Agora O mais chato É que eu não gosto De apresentar trabalho Mas Olha esses robôs loucos Que minha mãe compra Cada robô Cada coisa Que minha mãe compra Pra dentro dessa casa Que eu chego Eu me espanto Deixa eu guardar Meu lápis Na minha mochila Tomar café E daí Eu tenho que Ir logo pra escola Cadê minha mochila Também Ah tá dentro do armário Deixa eu ir logo Pra escola Realmente Meu mapa tá impecável Deixa eu guardar aqui Onde é que Ah Aqui não é Até eu me acostumar Que eu preciso ir Pro outro lado Pra poder chegar Nas salas De aula Tomara que eu não esteja Atrasada Porque a aula de geografia É logo Ai Caramba Porque as aulas São logo no início Poxa Onde que era Minha sala Mesmo Sala 2 Não Sala 1 Também Também não tem Ninguém Caramba Deixa eu perguntar Pra alguém Pera aí Vou perguntar Pra aquele tiozinho Que tava lá No portão Pera aí Pera aí Onde é que Ixi Acho que eu dei a volta Pera aí É na entrada do colégio Acho que é por aqui Não sei onde Ah Ele fica aqui Opa Opa Dá licença Rapidinho Oh Fala Faz isso rapidinho Deixa eu só falar com ele Ô moço Oi Me diz É Onde é que é A sala do sexto ano Bom É a sala 4 Tá bom tio Obrigado Valeu 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 Sala 4 Sala 4 Deixa eu ir logo Pra sala 4 Antes que eu chegue Atrasada Agora onde é que é Sala 4 Eu não lembro de ter passado Pela sala 4 Aqui só vai até A sala 2 Vamos ver Sala 3 Não é este Poxa Onde é que é A sala 4 Será que é lá em cima Eu não sei Bem que naquele dia Eu vim conhecer o colégio Mas Aê Sala 4 Ainda não tem ninguém Vou esperar os professores Chegar Na verdade é a professora Mas onde é que é o meu lugar mesmo Vou sentar logo Vou sentar aqui ó Na terceira fileira Agora eu vou esperar os professores chegarem Vou esperar os professores chegarem E os alunos Parece que eu só Cheguei bem adiantado Pronto Todo mundo acomodado Caraca Até que essa sala fica bem cheia Quando tá todo mundo né Tudo Projetura Comandado Vocês terão Que vim até onde estou Para apresentar os trabalhos E eu vou começar Com uma pessoa Que veio de uma escola Antiga né Uma escola Primeiro ano Primeiro ano Da pessoa nessa escola E ela entrou há pouco tempo É a Maria Eduarda Eu? Sim Você Mas Professora É que eu não sei o que eu tenho que fazer Eu fiz o trabalho Mas eu não sei o que eu tenho que fazer Bom Como eu disse Você tem que vir até aqui E mostrar o que você fez Bom Você poderia ter feito um mapa Você poderia ter feito gráficos da escola Você poderia ter feito muitas coisas E você vai explicar o que você fez É só isso Tá bom? Entendi professora Tá bom Tá bom Deixa eu ir aí então Ai tomara que ninguém ria de mim Maria Eduarda Também vou pedir para que você se apresente para a turma Ok? Sim professora Ok Então né gente Então Meu nome É Maria Eduarda Tá bom E como a professora falou Eu vim de outra escola Mas não está sendo tão difícil Me acostumar com essas Vocês são bem legais Aê Uhul Viva Viva Pode começar Maria Eduarda Tudo bem Deixa eu pegar aqui Pera aí Então Eu fiz o mapa da nossa escola A minha mãe Ela tinha pedido Ela veio falar com todos os professores Para contar a novidade Que eu vim para a escola Então Ela me explicou sobre o trabalho E eu resolvi fazer um mapa Esse mapa Vou mostrar aqui para vocês Vou até ficar de costas Olha só como está o mapa Ele está assim pessoal Ele é o mapa da nossa escola Como vocês podem ver Eu dei até uma volta na escola E resolvi fazer Todas as coisas Na verdade desenhar né Todas as coisas dessa escola Então Uma delas Eu desenhei o laguinho Que a gente tem aqui perto A gente tem o laguinho Também temos Na nossa escola Muitas florestas Temos Também algumas quadras Campos Areias Então Eu não sei muito o que explicar Mas eu acho que deu né Eu acho que é isso né professora Sim Maria Eduarda Mas você podia contar Para a gente Se você Agora não é mais do mapa Tá bom Você podia contar para a gente É Porque você saiu daquela escola né Ai professora Eu tenho que contar mesmo Porque eu saí da minha escola antiga Conta 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 Tá bom Eu vou contar Vou contar Olha Na verdade Eu saí da minha escola antiga Por dois motivos O primeiro Porque minha mãe ficou rica Olha Eu não quero me achar Tá Mas é porque Eu saí um dos motivos É porque minha mãe ficou rica E eu queria Eu vim para uma escola melhor né Mas Mas É Como eu posso dizer Mais postura Uma escola que tenha mais postura Sabe Um bom ensinamento Entendeu E outro motivo É que Eu pedi para minha mãe Meio que me tirar daquela escola também Porque eu não sei o que eu fazia lá Porque todo mundo Lá naquela escola Me batia Gente Batia Sim Eles me batiam Mas eu não sei porque Eu nunca fiz nada para ninguém Nem Nem Eu nunca fiz mal Uma mosca E eles ficavam lá Me batendo E eu não gostei Não gostei Ó Não gostei E eu resolvi pedir para minha mãe Me tirar daquela escola Tudo bem Maria Eduarda Muito obrigada Tá E para você Se você não souber Eu sou a professora Michele Sou professora de geografia Tá bom Tá bom professora Posso ir para o meu lugar Pode Parabéns pelo trabalho Muito bem apresentado É Valeu gente Valeu Próximo aluno Que eu vou chamar É Robson Cadê o Robson Muito obrigada Robson É Sinal Sinal Professora Pode ir para o recreio Pode Pode Vai lá Vai lá Quase que eu caí Ai ai Mais um dia Agora Só ir para o recreio Depois tem mais de três aulas Ou duas Eu não sei Ai ai Mas essa escola é muito mais legal E o pessoal me recebeu muito melhor Tchau 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 Tchau